Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Adoro o seu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes Tenho ciúme do sol, do ar e do mar Tenho ciúme tudo Tenho ciúme até Da roupa que tu vestes Tchau 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 Tchau